façam o tal do triple C curta, comenta porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha que as vezes você sabe a pessoa já está acostumada a ouvir isso é importante você faça isso porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante ...entre a política dois países quando a gente vê por isso que eu vou falar de coisa boa agora que é a notícia do Milley quando a gente vê a notícia do Milley há uma esperança se acendendo e qual é essa esperança essa divisão entre esquerda e direita ela é arbitrária a noção de que há eixos os eixos podem passar pelo campo econômico pelo campo da liberdade individuais etc, etc mas no final das contas a gente está falando de agrupamento de ideias de pessoas que têm não exatamente a mesma ideia mas um cluster um agrupamento mesmo de ideias de um lado e de ideias do outro então quando a gente diz a esquerda quer isso é porque as pessoas da esquerda hoje, por exemplo andam defendendo liberdade censura, por exemplo as pessoas que hoje se identificam com a esquerda estão defendendo as pessoas relacionadas à esquerda defendem mais assistencialismo mas isso é um agrupamento existem outros agrupamentos um dos bons agrupamentos hoje em dia são os do que tem contra os que não tem é uma outra forma de você ver isso entre os que estão no sistema com os que estão fora do sistema e desde 2015 você começou a ter um reposicionamento no mundo eu explico muito isso no curso Fim da América você teve o processo depois da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética você começou a ter o período do consenso de Washington a ideia de que o capitalismo havia vencido em você um período de pujança onde o liberalismo tomou conta do mundo blocos econômicos internacionais políticas liberais blocos de livre comércio tudo isso trouxe muita riqueza para o mundo muita prosperidade é muito difícil você discordar do ponto de vista econômico que é a forma mais eficiente de alocação de fatores de produção é através do liberalismo em 99,9% dos casos uma economia de livre mercado vai alocar os recursos de forma mais eficiente vai permitir a especialização vai permitir um sistema de formação de preço mais saudável que vai direcionar quais são os produtos que vão ser eu estou falando de economia agora mas é importante vai decidir o que as pessoas vão através dos preços decidirem o que elas dão mais valor e o que elas dão menos valor e portanto vão pagar mais por certas coisas que são mais valorizadas e portanto essas coisas vão ser mais produzidas e mais inventadas e mais aprimoradas tudo isso era é muito é inegável do ponto de vista econômico só que nem tudo na vida apesar da minha veia economista nem tudo na vida é economia nem tudo na vida é economia então neste processo vamos pegar aqui por exemplo do ponto de vista econômico os Estados Unidos vão e começam a criar uma estrutura de comércio com a China espetacular bacana livre comércio com a China aí você pensa assim você manda as fábricas americanas para a China elas vão produzir os produtos que eram feitos nos Estados Unidos mas que tinham que lidar com o sindicato o salário do americano era mais alto o custo de energia graças às restrições ambientais é muito mais alto uma série de custos você manda para a China o chinês vai produzir aquele troço baratinho baratinho e é bom para todo mundo em tese porque os Estados Unidos vão receber a economia americana vai ser inundada de produtos mais baratos quem não quer comprar um copinho que antes custava 5 dólares por 30 centavos um computador um iPhone a Apple tentou produzir o iPhone nos Estados Unidos não conseguia quem então pô bom para os americanos tem mais acesso acesso a bens e produtos e mais qualidade de vida com esses bens e produtos mais baratos o pobre começa a comprar coisa boa o rico não faz diferença mas para o pobre uma televisão bacana aqui nos Estados Unidos custa 500 dólares antigamente custava 6 mil dólares então pô bom né bom para as pessoas aqui e bom para o chinês para o chinês coitado estava ferrado o Mao Zedong que foi o cara que fez a modernização econômica na China revertendo as políticas do eu falei Mao Zedong não o Dang Xiaoping o Dang Xiaoping que foi quem reverteu as políticas do Mao Zedong ele sonhava que todo chinês tivesse um relógio de pulso e uma bicicleta esse era o sonho de pujança dos chineses na década de 80 um dia todo chinês vai ter um rádio um relógio de pulso e uma bicicleta tadinho de tão ferrados que eram os caras e graças a modernização poxa os chineses a China se tornou uma economia pujante só que tem um problema do ponto de vista econômico está tudo lindo só que tem algumas consequências dessa história uma das consequências evidentes é a geopolítica a China começa a ter dinheiro para se armar e como os chineses tem uma visão de mundo do império do meio diferente da visão americana você começa a ter uma ameaça a China de fato é um país imperialista você começa a ter uma ameaça a China crescer não é a mesma coisa que o Reino Unido crescer que a Bélgica crescer uma vez na London School of Economics uma discussão eu estava estudando lá e aí houve uma discussão de que por que o mundo era um lugar mais seguro e aí hoje tem menos guerra e tal isso estou falando ali de mais ou menos 2020 é 2020 2019 2020 2019 e aí uma das coisas que a gente falou foi um cara veio com a ideia não, porque a sociedade evoluiu as mentes humanas hoje não recorrem mais aos conflitos da forma que recorriam aí um outro falou não, porque os países agora fazem mais comércio e por eles fazerem mais comércio eles entram menos em guerra é uma teoria liberal antiga furada e quando perguntaram para mim eu falei olha, acho que vocês estão todos errados acho que a única razão é que os Estados Unidos tem o maior porrete e os Estados Unidos são a nação moral se os Estados Unidos deixarem de ser uma nação moral ou deixarem de ter o maior porrete o mundo entra em colapso e o que está acontecendo nesse momento? exatamente as duas coisas os Estados Unidos estão deixando de ser uma nação moral e os Estados Unidos estão deixando de ter o maior porrete muito por conta da mudança da consequência da ideia liberal colocada em prática que do ponto de vista econômico de eficiência econômica eu volto a dizer muito boa então como é que como é que funciona essa dinâmica? os Estados Unidos são os produtores intelectuais de pelo menos do ponto de vista de implementação é verdade que os Estados Unidos beberam do iluminismo francês e do iluminismo britânico juntaram o que havia de melhor nos dois para produzir o que dá para chamar de um iluminismo americano que foi um iluminismo prático e colocou em prática as ideias pensadas no iluminismo daqueles daqueles dois países mas as ideias que nós usamos no ocidente vem em todos os Estados Unidos a cultura vem em todos os Estados Unidos os filmes que nós crescemos assistindo qual o impacto por exemplo de eu ter crescido vendo rock vocês não acham que dentro do meu imaginário quando eu olho o Alexandre de Moraes eu vejo está na minha vinheta de abertura o Ivan Drago impossível de ser vencido claro que isso entra no imaginário né o imaginário das pessoas é construído pelo que foi produzido nos Estados Unidos durante anos os Estados Unidos foram exportadores do que havia de melhor no mundo mas nos últimos anos eles tem sido porque a sociedade americana está entrando em colapso eles tem sido exportadores do que há de pior no mundo espera aí desculpe interromper esse vídeo mas é que eu continuo censurado pelo STF além deles cancelarem o meu passaporte congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal que é o canal de cortes se quiser ter acesso a todas as minhas postagens pra sempre deve se inscrever no meu Locals que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter todos os links estão aqui na descrição entra lá senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer façam o tal do CCC curta comenta porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha que as vezes você sabe a pessoa já está acostumada a ouvir isso não, não, não é importante você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante não